Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra BUD Nirini, Prezes Vai, fica, vai, fica de quarto é sequencia do Tomat Vai, fica, vai, fica de quarto é sequencia do Tomat Toma, 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 toma T vardır Toma, toma, toma Passa- sai, pra iranha Vai, fica, vai, fica,qui're que tá de quarto Vai, fica, vai, fica tá de quarto Vai Sansei Tava xerequinha, vai novinha Cuidado quando eu for novinha, tá querendo Então vai daughtersol, vão speakers, tô lá pares descendo imbedecendo Toma 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 esfrega 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 toma pica na xereca Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma os fregues, frega, toma pica na xereca Sequência do empurro e toma, sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Sequência do empurro e toma, sequência do empurro e toma Tapa na bunda da safadona Cu 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 e toma Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de burro pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de burro pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho de burro pra mim O que modifica o beat é o mano loja, o magnê Ela pra ver Ella pra ver Ela pra ver N''ela e pra ver Ela é brava né Ela é brava né Ela é brava né